Olá, uma ótima tarde de quinta-feira para quem assiste o Radar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e uma ótima madrugada para quem está nos acompanhando na nossa reprise. No programa de hoje a gente vai ter uma matéria com As Batucas, que é uma orquestra feminina de bateria e percussão, agenda de eventos para os eventos que estão rolando aqui em Porto Alegre e também por todo o estado e tocando ao vivo para a gente num formato acústico, lançando um compacto, fazendo a nossa trilha sonora do programa de hoje, General Bonimores. Muitos falam do céu Eu não só falaria Eu te daria O céu Outros falam da chuva Eu não só falaria Eu faria ela cair Sobre você num dia quente Purificando Todo o teu céu Muitos já citaram a lua em suas canções de amor Te levaria dela no meu disco voador Outros já fizeram Outros já fizeram Juras de amor Eu não prometo nada Simplesmente me entrego Ouvi canções que falam de pássaros cantando Eu compus Eu compus uma sinfonia Com todos eles Só pra você Um dia você pensou Que eu não te amava mais Eu parecia distante Como te entregar Todo o meu amor 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 Eu não só falaria Eu te daria o céu Tá aí, muito bom Esses são os generais Bolimores Tudo bom, Jay? Tudo bom, Chico? Tudo bem, querido? Os meninos vão ficar com a gente fazendo a nossa trilha Mas agora A gente vai trazer uma reportagem muito legal A Biba Meira, uma das bateristas Das ex-integrantes do Defala E é uma baterista muito conhecida Professora de música Que criou Há pouco mais de dois anos As Batucas Que é uma orquestra feminina De bateria e percussão E nessa sexta-feira Elas vão fazer uma apresentação especial Para o público E a nossa reportagem Foi conferir os ensaios Roda aí São e bateria são coisas de mulher? São Prova disso é o reconhecimento Que a Biba Meira Vem acumulando em sua trajetória Como baterista Em bandas como o Defala Biba também é professora E vem há tempos compartilhando Um pouco do seu talento Com dezenas de aprendizes Em cursos regulares Em 2015 Ela resolveu criar um grupo Para apresentações Formado exclusivamente por mulheres O projeto começou em março de 2015 Com cerca de 10 pessoas E agora chega a 100 Esse grupo nasceu em 2015 Que eu tenho uma escola de música Escola de bateria e percussão Com Cláudio Cocanhoto Então eu sempre tive muitas alunas mulheres E a gente fez uma apresentação de fim de ano em 2015 Onde muitas alunas minhas Homens e mulheres também Tocaram E eu fiquei pensando naquele dia Que o bar estava lotado As gurias adoraram tocar Onde estavam essas gurias Que só faziam O show no fim do ano É muito raro Eu ver uma baterista no palco E naquele dia mesmo Eu decidi assim Nossa, isso é tão bacana Elas ficaram tão felizes Então nós temos que fazer alguma coisa E aí Foi nesse dia Exatamente nesse dia Eu juntei elas E disse assim Gurias, vamos fazer alguma coisa Vamos fazer uma Conjunto só de baterias E aí claro A coisa foi evoluindo E se tornou essa orquestra de bateria e percussão E é uma orquestra Não são gurias profissionais Isso aqui é muito legal Todas aqui estão aprendendo As musicistas mesmo São as gurias da harmonia Da guitarra Do baixo Do sopro Mas as percussionistas Estão todas aprendendo A diversidade de ritmos Que está presente nas apresentações do grupo Também aparece nos rostos Que compõem as batucas Não há pré-requisito Para entrar na orquestra Não precisa ser instrumentista profissional Nem ter experiência Para participar Basta ser mulher E querer aprender a tocar A jornalista Bebe Balgarten Participa há dois anos do grupo E conta que o primeiro contato Com a percussão não foi fácil Um instrumento que é a caixa Que é um instrumento bem complexo Realmente é uma primeira vivência Com percussão Eu já tocava alguma coisinha Violão Uma coisinha aqui uma ali Trabalho nessa área da cultura Então tenho bastante afinidade com isso Mas na prática É bastante diferente A gente está tocando um instrumento É difícil É um aprendizado Que a gente precisa realmente estudar Precisa se dedicar Mas é encantador Aprender todos esses ritmos E aqui não só se aprende os ritmos brasileiros Mas também o rock A gente toca a música do Batman A gente toca Stones A gente toca Bob Marley Então né Além de tocar também As músicas brasileiras O samba O IG Chá É muito legal É muito eclético Muito aberto E assim São 100 amigas a mais Que a gente tem na vida Filha do músico Frank Jorge Glória Oliveira É aluna de Biba E uma das batucas mais jovens Tem 13 anos Mesmo ela Que está familiarizada com a música Enfatiza que a dedicação É regra geral Para se adaptar no grupo Muitas batucas Acho que se dedicam bastante Para ficar bem legal As apresentações e tal E acho muito legal Porque aqui Além da gente se divertir tocando E tal Uma coisa divertida A gente aprende bastante Porque os professores São muito dedicados e tal Então Eu acho muito legal Porque além da gente aprender Coisas novas Ritmos, músicas A gente está sempre Se divertindo Rindo E isso é muito legal Quem for acompanhar O trabalho das batucas Orquestra feminina De bateria e percussão Nessa sexta-feira Vai ouvir novidades No repertório E uma participação Bem especial A gente está programando Algumas coisas novas A gente vai tocar lambada A gente vai tocar reggae Que a gente não tinha tocado antes Eu fiz essa Esse arranjo Para o reggae Para a lambada E vamos ter um super convidado Especial que é o Arthur de Faria Que vai ser muito legal Para o reggae A gente vai passar Então Eu realmente vou passar A gente vai passar Um super guia Isso é muito bonito E isso é muito legal A gente vai passar Come down off your throne Change your mind and look all around Tell me what do you think and believe Seating on your plastic throne Which may last a few hundred years What we would do when it is extinguished Stand up and walk in the rain Novoji in Ganda Posso até enlouquecer Desse mundo artificial Já não posso mais viver I can't replace the blast we've gone But reality remains the same Only the one who walked in the rain Understands a sunny day Não vou te enganar Posso até enlouquecer Desse mundo artificial Já não posso mais viver Não vou te enganar Posso até enlouquecer Desse mundo artificial Já não posso mais viver Um, dois, três, você tem que viver Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, essa foi a nossa agenda singela para o final de semana que já está chegando. Tem show também dessa rapaziada que está nos acompanhando aqui hoje, que veio fazer o lançamento oficial aqui para nós, o Radar aqui. Uma honra estar recebendo a galera do General Bonnie Morse, com esse trabalho aqui de primeiríssima linha, lançado pelo Selo 180. Isso mesmo. Que legal, galera. Eu vou abrindo aqui e a gente vai falando como é que foi a produção desses. São duas músicas, foram as duas primeiras músicas que vocês tocaram. Isso. E encerra um ciclo da banda também, né, Chico? É, uma boa noite aí pro pessoal, né? A gente está muito feliz, cara, com esse compacto, porque é uma conquista, nosso segundo compacto em vinil na real, né? A gente, na verdade, encerra e começa um novo ciclo, podemos dizer assim, da banda, com a música Não Esqueça Início, Meio e Fim, que já está disponibilizada também virtualmente nas plataformas digitais. E a gente teve essa alegria de poder confeccionar, através da campanha do Catarse, também, esse compacto em vinil pra uma banda independente. E é uma conquista muito grande, muito bacana pra gente, né? Pra história da banda e tudo mais. Não, e tá um primor aqui. Quem trabalhou aqui, quem fez a capa? Vamos falar de todo mundo que trabalhou aqui. Então, quem trabalhou... Aí são dois artistas, na verdade, né? A Lizzie Dembinski, que é a nossa designer gráfica. E também tem o desenho da Nina Fopa, que é uma artista também e tatuadora, que faz um trabalho muito bacana. Saindo da xícara, ali é o desenho da Nina, né? Isso. A foto é do Guto Escobar, um fotógrafo de Passo Fim. E quem produziu foi o Reizi, junto com o Marcelo Froei, com a Átila também, né? Isso aí. E, cara, foi assim, a gente procurou nesse segundo disco, já desde o primeiro, a gente sempre procurou fazer isso, mas nesse segundo a gente teve a oportunidade mesmo de poder trabalhar com outras pessoas e, enfim, fazer com muita excelência todo o lance. Ela é uma edição limitada, certo? Ah, isso que eu queria falar. São só 300 cópias. São 300 cópias só. E, na verdade, já umas 200 cópias, mais ou menos, já foi distribuído e vendido. Então, a galera que quiser ir pode entrar lá no site, enfim, procurar. Sim, porque como ele foi através do Catarse, a contrapartida, com certeza, para quem colaborou, era... ...das recompensas. Uma das recompensas era o disco, com certeza, né? Sim. Que legal, galera. E vocês estão já com viagem marcada para São Paulo? Vão fazer alguns shows lá, Jay? Isso aí, a gente, a gente, esse final de semana já tem alguns shows aqui. A gente está fazendo uma gira no dia 14 de setembro agora, a gente sai em viagem. Vamos passar para o Bombinhas, que é uma cidade que a gente tem uma história lá com Bombinhas também. Vamos passar para o Curitiba e temos shows dia 21 de setembro na Sensorial Discos, em São Paulo, que é uma loja de discos especializada também. Vamos fazer algumas coisas também lá no dia 18, em São Bernardo do Campo, de rádio, TV. E vamos fazer um Pocket Show também na universidade, onde eu estudei lá também, ver amigos. E... Tá, estamos... Sábado agora, tem o lançamento em Passo Fundo. Sim, eu ia falar, antes disso, a galera vai para Passo Fundo, no sábado do dia 12, lá no Maktubi Bons Sentimentos. Maktubi. Maktubi Bons Sentimentos, é o nome do bar mesmo, Bons Sentimentos. É um lugar muito bacana, muito legal, Good Vibration. Que legal. E também, antes disso, amanhã, sexta-feira, no Malvadeza, aqui em Porto Alegre, às 22 horas, aí com a banda completa. E a gente pode também dizer que é um reforço do lançamento, a gente fez o lançamento dia 30 agora, domingo, na Bugio Discos. E a gente vai estar fazendo agora também um lançamento, não deixa de ser um lançamento do Compacto, com um show lá no pub, no Malvadeza. Foi muito legal o final de semana agora, porque a gente foi, a gente até brincava, porque a gente fez uma, como tu disse, a banda completa, na verdade, o Digg ainda não está tocando. O Digg ainda está se recuperando, né? Ele ficou hospitalizado três meses e tal. Então, nesse fim de semana, a gente está na estrada em trio, né? Sim. A gente vai a São Paulo em trio também, a gente está tocando bastante, eu, o Chico e o Zé. Até o Digg ter condições de realmente seguir na estrada com a gente. Ele começou a fazer alguns trabalhos de bastidores, está bem melhor, o nosso humor já mudou por conta disso, mas ele está lá. Foi muito legal que, tipo assim, a gente foi abraçado, assim, foi uma confraria de baixistas, né? Marcelo Granja, o Mumu, da Vera Louca. Sim. O pessoal da Suco Elétrico tocou juntos também. E o pessoal da Suco Elétrico acabou que colaborou bastante o Diego Lopes da Acústicos e Valvulados. O Atila também, que trabalhou, que produziu, da Renascentes, tocou com a gente também. O Marlon. O Marlon, um amigo nosso aqui de Porto Alegre. Um amigo que apresentou o Chico e eu, inclusive, lá em Passo Fundo. Que legal, que legal. Foi muito legal, assim. Uma confraria de baixistas. Foi muito massa. E numa loja de discos também, o que é interessante como se fazia em 1990, sei lá. Com certeza. Vamos conferir mais uma, o nosso tempo é curto. Já que os meninos estão aqui num formato acústico, vamos aproveitar, então. Vamos conferir mais uma, a faixa Dia Feliz. Dia Feliz, que foi, na verdade, o nosso primeiro compacto, foi Dia Feliz. Também tem vinil. Um, dois, três, quatro. Eu olho pro céu Está tudo escuro Penso no que posso fazer pra mudar Eu olho pro céu Sei que na verdade existe O que traz estas nuvens, o sol a brilhar O que posso fazer Pra transformar Este coração triste O que posso fazer O que posso fazer O que posso fazer Eu olho pro céu E está tudo escuro Penso no que posso fazer pra mudar Eu olho pro céu Eu olho pro céu Sei que na verdade existir Por trás destas nuvens, o sol a brilhar O que posso fazer O que posso fazer Pra transformar Este coração triste O que posso fazer Pra te mostrar Que o bem ainda existe O que posso fazer O que posso fazer Eu vou comprar um balão E sair voando por aí Só pra te dar um dia mais feliz Eu vou comprar um balão E eu vou sair a procurar o sol Que a ida brilha pra você O que posso fazer Pra te mostrar Pra te mostrar Que o bem ainda existe O que posso fazer O que posso fazer O que posso fazer Eu vou comprar um balão E sair voando por aí Só pra te dar um dia mais feliz Feliz Eu vou comprar um balão Eu vou sair a procurar o sol Eu vou sair a procurar o sol Que a ida brilha Eu vou comprar um balão E sair voando por aí Só pra te dar um dia mais feliz Eu vou comprar um balão Eu vou comprar um balão Eu vou sair a procurar o sol Que a ida brilha pra você Eu vou comprar um balão Eu vou comprar um balão Eu vou comprar um balão Eu vou comprar um balão